Em 5, 4, 3, 2, 1, e fala pessoal, beleza, aqui quem fala com vocês é mestre espalha diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com Hora Vaga, mano Miguel, está no canal certo! É isso aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hora Vaga, estamos muito felizes nessa noite, pelo menos a gente está gravando agora de noite, mas vocês vão estar vendo esse vídeo amanhã de manhã, não, esquece que eu falei. Bom galera, é o seguinte, estamos inaugurando aqui uma nova série do canal, não vale bater, uma nova série do canal que é a Corrida Maluca! Galera, e vai funcionar da seguinte forma, vai funcionar da seguinte forma, serão 10 corridas, essas 10 corridas cada um de nós aqui vai somar pontos, certo? E aqueles que tiverem mais pontos no final da temporada, é o campeão da Corrida Maluca, beleza? Já sou eu! Essa primeira corrida, galerinha, vai ser um parkour muito massa, muito louco. Mano, o que esse cara está fazendo aqui? E da segunda pista em diante, vocês é quem vai descobrir, beleza? Está comigo o Mano Miguel, se apresenta o Mano Miguel. E aí galera, beleza, o que está falando o Mano Miguel? Isso aí, está também comigo o Mega, e está o Asas, cara, deixa eu mostrar pra vocês a skin... Deixa eu mostrar pra vocês como é a skin do Asas. Mano, olha... Não, não para Mano Miguel, não bate, velho! Olha só, velho, olha essa skin! Deixa eu voar também? Caraca, velho! Ele comprou. Tem mais uma Aurelazinha, nossa, velho! Ele é um anjo! Gente, cada um, as regras são o seguinte, cada um vai tomar conta de uma cor. A minha cor, como sempre, vai ser a verde, a cor do Mano Miguel, a vermelha, o Mega vai ficar com a cor azul, e o Asas com a cor amarela, galera, beleza? E a gente vai começar o parkour já já, e vai ter muitos desafios, e vocês vão nos acompanhar. E já sabe, galera, já concordam com a iniciativa da série? Deixa seu like pra nos ajudar, e se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não conhece o canal Hora Vaga, faz o que, Mano Miguel? Se inscreve! Se inscreve aí, galerinha, acompanha todos os nossos vídeos. E eu sou o capitão! Vai pro teu canto, Mano Miguel, porque a gente vai começar o parkour! Gente! Lembrando que eu sou horrível no parkour! Êêêêêê, mas parei horrível! É, o Mega disse que tá junto comigo, ainda bem, velho. O Asas, você é bom? É, o Asas não quer responder, vamos ter que descobrir. Volta, Mano Miguel, a gente vai começar! Todos na linha de partida, galerinha, vai começar a corrida maluca! Vamos lá, galerinha! Em 5, 4, 3, 2... Ó, não pode ir pra cor de ninguém, não começou... Não pode, cada um tem que tomar conta da sua cor, velho. Não inventa de... Se for pra cor, já era, né? Já sabe, né? Vamos lá, em 5, 4, 3, 2... Um, valendo! Vamos lá, galerinha! Começou a primeira corrida da Corrida Maluca! Primeira corrida da Corrida Maluca! Ah, velho, não... Aí, spawnou! Spawnou? Vai, 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 pega o leitinho... Pega o leitinho aqui! Tomou! O Asas saiu do grupo... Mas ele vai voltar, galera! Asas, pra mim você saiu, Asas! O Mano Miguel já tá a mil quilômetros por hora, gente! Por hora! Eu quero vencer, parça! Asas saiu do jogo, eita! Asas, você caiu do jogo também? Ó, aqui eu já posso dar spawn point! Mano! Mano, vocês estão muito longe, velho! Eita, preula! Como é que eu erro esse pulo, velho? Mano, vocês estão muito longe... Cadê o Mega? Ah, o Mega caiu! Não, que ca... Droga, caí também! Nossa! Caraca, velho! Eu tô errando todos os pulos, gente! Nossa, não tem spawn point aqui! Que cagada, hein! Droga, caí de novo! Gente, eu tô em último... Não, o Asas já... Droga! O Asas já é um problema também! Ó, é comprovado cientificamente... Que quem tá gravando, ele tem um problema! Gente, eu já tô lá na escadona! Aqui não é pra tá... Ah, tá! Droga! Não, velho! Eu dei bobeira agora, gente! Eu já tinha passado! Oi! Ah, é... Tá, pessoal! Para aí! Onde vocês estão? Que eu vou tentar convidar aqui o Asas! Por que ele não pode entrar direto, mano Miguel? Porque é só convidado! Ah, tá! Porque senão vai ficar entrando gente! Tá, beleza! Aí vai ficar... Atrapalhado! Tá! Tô parado! Caraca, vocês estão muito longe... Asas, você entrou? Tá, beleza! Já pari? Pode! Pode começar, galerinha! Olha... Olha onde eu já... Droga, não! Eu não acredito que eu caia da escada, velho! Eu nunca caio da escada, gente! Eu tô na escada, velho! Não! Ah, velho! Não, velho! Caraca, mano! Gente, eu tô nervoso! Fala pra vocês! Eu sou um pouco bom no parco, mas tá difícil! Não tô falando... Tô falando sério, velho! Que isso! O Asas pegou ali, velho! Droga! Gente, pelo amor da vergonha! Tá gravando isso, velho! Cara, eu não posso! Eu sou o dono... Droga! Ai, caramba! Os caras estão tendo um susto, gente! Cara, é muito ruim isso aqui, velho! Consegui, consegui! Tipo assim, o Mamigalá chegou! Tá? Tá na cerca? Droga, mano! Eita, o Mega tá... Ah, o Mega tá na cerca, mano! Vou ter que me matar aqui na lava, hein! Droga, gente! Droga, gente! Vamos conseguir! Eita! Não, não! O Spallpoint aqui! O Spallpoint... Consegui, consegui! Quem tá bugado? Droga, 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 droga! Gente, eu tenho que tentar o segundo lugar, porque eu sei que o primeiro vai ser do Mano Miguel! Relaxa! Droga, velho! Pelo amor de Deus, mano! Cara, quem criou o parkour é um bosta! Olha só que lixo! Eu já tô lá na... Eu já tô no final, velho! Gente, a primeira corrida maluca tá muito maluca... Droga, eu não consigo mais nem pular, velho! Que merda, velho! Consegui! Eu já tô no final! Droga! Eu já tô no final, hein! Não, eu tenho que conseguir o pódio, galera! Droga, eu não consigo mais nada, velho! Eu já tô indo pro final, hein, mas faz! Ó, não, não vale, velho! Vale sim! Ai, eu sou mal... Quem que tá em segundo? Ninguém, eu acho! Não, o primeiro tá o Mano Miguel! Tá lá na frente, Mano Miguel! Já tá no final, velho! Droga, não, 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 sério! Esse era o último pulo! Gente, cheguei! Ah, mas o Mano Miguel já chegou, velho! O Mano Miguel já tá em primeiro lugar! Bom, o primeiro lugar foi pro Mano Miguel, galera! Agora eu posso observar? Pode, Mano Miguel! Não, consegui, consegui, consegui! Deixa eu voltar pra pôr o spawn! Deixa eu ver vocês, como é que estão vocês, hein! Deixa eu colocar invisível! Droga, a lagoa agora, velho! Mentira! Não é sério, velho! Vocês estão lá na escadona? Oi! Olha o Asus! Filho do Márcio! Vai... Olha, olha, olha que eu tô chegando! Olha que eu tô chegando! Nossa, agora é na escada, velho! É sério, na escada é uma bocha! Caraca, ali o Asus, mano! É pra ele tá voando! Eita, tá todo mundo aqui no paredão, galera! Vai lá, gente! Cara, eu já venci, mano! Que emoção! O Mano Miguel já foi em primeiro lugar! Que isso que é? Caraca, velho! Tá todo mundo louco aqui! Tá todo mundo no paredão, gente! Tá chegando, hein! Droga, eu caí, velho! Vai ficar lá embaixo! Os caras tão no meio! O Mega... Nossa, o Mega Miquinho tá ganhando, velho! Filho do tamanho! O Mega tá em segundo lugar ali por enquanto, galera! Droga! Não cai, velho! Não cai, é sério! Não cai! Mestre Spazer vai perder! Mestre Spazer vai perder! Ó, eu tô quase alcançando asas! Velho, tu tem asas? Voa, mano! Puta cara! Caraca, por que eu tô caindo, velho? Olha isso! Caiu tudo, cara, mano! Eita! O Mega Miquinho tá chegando! O Mega tá chegando, gente! Tá chegando, tá chegando! O Mestre Spazer tá lá em último! Não, não cai, velho! Por favor, droga! O Mega Miquinho conseguiu! O Mega Miquinho conseguiu! Gente, lembrando que esse mapa foi construído por eu e pelo Mano Miguel! Sim! Diga que... Ei, tu asas tá caindo! Saca aí! Só pode pegar um Enderprio! Ó, só pode pegar um Enderprio por vez, viu, galera? É na sua cor, é na sua cor! Eita, velho! Vai, ele já tá pegando o Enderprio, velho! Ah, meu Deus do céu! Eu não acredito! Opa, caiu! Caiu! Caiu um! Eita, jogaram o Enderprio! Não, velho! É pra subir! Alguém morreu! Eita, nossa! Caraca, eu caí mais três, legal, velho! Que droga! Caiu mais uma, mano! Mano Miguel, não quer você ficar rendido, velho! O Asas tá em primeiro lugar, você tá... Ah, o Asas vó, velho! Então, já tá... Droga! Maldição! Já tá... Vai, 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 vai! Não! Não! Já tá Enderprio ali no meio do nada! O cara é maluco! Pedrão! Por que eu não tô indo, velho? É mais uma palavra! Caraca! Tem que passar! Por que eu não tô indo? Sobe, desgrossa! Eu cheguei, gente! Eu cheguei, eu cheguei! Ele já tá no final, parça! Não, não acredito, velho! Que eu vou perder assim de cara! Eu posso dar uma flechadinha? Droga, eu largou aqui, velho! Vítio! Ó, você tem a chance, é mais fácil! Vai, vai, vai! Não! Maldição! O Asas chegou? Tem que marcar, velho! Onde tiver o nome, mas... Que droga! Por que não acerta, velho? Que merda! É, tão lançando flecha... Ah, o Mano Miguel... Aí, agora vai! Aí, foi! Cadê o Asas? Cadê o Asas? Cadê o Asas? Vamos lá, galera! Vamos lá, gente! É muito maluca essa corrida, velho! Mas, pai, tu ainda tá aí? Tô, velho! E o Asas conseguiu, só que não! Mas, pai, tem... Terceira naquela cor, mas, pai! Olha, eu tô em terceira! Ah! Vai, mas, pai! Deixa eu dar um tapinha de sorte! Que tapinha de sorte, Mano Miguel? Cala a boca! Que droga! Pega um arco aí pra ti, ó! Tem que lembrar do... Não! Pensei que eu ia errar! Eita, velho! Que lagada do cão, velho! Satanás! Deixa de atrapalhar a minha vida! Uuuu! Não, meu Deus! Eu tô errando tudo, velho! O cão! Iu! Comemoração! Eu ganhei! Você tem que voar? Então, o Mega Miquinho tá no final! É pela caverna! Não, Mano Miguel! Cala a boca! Mentira, gente! Vocês sabem... Vocês fazem o que vocês quiserem! O que vocês acharem que é certo! Gente, vamos lá! Vamos comigo! Torcem por mim pra me ganhar! Aí! Foi! 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 Spawpoint! Caraca! Mano Miguel! Olha aí! Você tem um chance ainda, Mano Miguel! Tem! Tem! Você tá empatado com o Asas! Vai! 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 Eu tenho o Asas! Tá do teu lado! Vai, vai! Caraca! Olha o Asas, velho! Não! Ai, meu Deus! Eu pensei que eu tinha caído! Ai! É mesmo a boca! Vai! Eita, velho! Vai, vai! Pegas com! Pegas com! Eita! Mega Miquinho chegou, hein! Mega Miquinho, segundo lugar! Mega, você tem que colocar... Ensina, Mano Miguel! Ô, Mano Miguel! Ensina o Mega aí! Tem que colocar a toalha em cima do segundo! Isso! Segundo lugar, Mega Miquinho! Caraca! Eu não tô conseguindo subir nem aqui, velho! Que lixo! Sai! Caraca! Eu vou perder pro Asas, velho! Não! Não! Não acredito! Droga! Não! Não! É sério, velho! Que eu fiquei aqui, enturido nessa droga! Enturido! Caraca, gente! Mata ele, gente! Mas não vale, velho! Porque eu tô gravando! Aí sai... Eu fico... Não, Mano Miguel! Que ódio, velho! Eu vou matar! Ah, não vale! Já morri! Como assim, velho? Eu morri! Eu não te matei! Bom, vamos lá agora olhar o... O pódio lá... Ô, droga, velho! Que merda, mano! Eu fui o primeiro aço aqui! Bom, vem todo mundo pro pódio aí, ó! Cada um ocupa seus pódios! Nossa! Olha as skins do asa, velho! Que isso, velho! Eu acho que ele gastou um dinheirão! Para, Mano Miguel! Que que é isso? Ele tá jogando ali os prêmios... Gente, é o seguinte! A primeira... A primeira corrida... Da primeira temporada de Corrida Maluca acabou! Infelizmente, eu não consegui somar nenhum ponto! Porque você é um lixo! Eu não somei nenhum ponto! Vai pro teu lugar, ô Mega! Asas, vai pro teu lugar também! Gente, e é o seguinte! Eu só tenho que agradecer a todos vocês que chegaram a assistir o vídeo até aqui! Foi muito difícil! Gente, o parkour é muito osso e eu sou ruim! E eu perdi por um tris por asa, mano! Se eu tivesse saído na frente dele um segundo... Nessa última subida, ele não tinha ganhado em mim, velho! Não acredito na parte mais fácil! Ele me atolou no meio do caminho! Olha só aí, gente! Ostentação! O quê? Ih, verdade! Gente, vai deixando o teu like aí se você gostou do vídeo! Muito obrigado por participar! Parabéns também ao inscrito da semana que pela segunda semana consecutiva é o NINJAX! Muito obrigado, parceiro! Você é top! E o da próxima semana a gente já sabe quem vai ser o moleque! Porque ele já pediu várias vezes e tá lá! Ele comentou várias vezes no canal! E vai ser o inscrito da semana! Muito obrigado ao Asas! Obrigado, Asas! Obrigado ao Mega! E Mano Miguel, muito obrigado! Mano Miguel por participar do vídeo! Valeu! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou... Ó, eu quero fazer a segunda corrida! A gente tem que preparar a segunda corrida, Mano Miguel, porque vai ser... Ah, não, Mano! Vai ser... Só pra... Vou dar um pouco de... Spoiler, como é? Spoiler! Gente, eu vou dar um pouco de spoiler aqui pra vocês! A segunda corrida vai ser com o Luke Block! Segunda corrida vai ser com o Luke Block! Vai ser muito top! Muito épico! E estamos trazendo mais uma série épica aqui pro canal, que é o Corrida Maluca! E não necessariamente todas as vezes vai ser parkour! Muitas vezes vai ser outras coisas aí! Que vocês só vão descobrir se assistiu o segundo, terceiro, quarto, quinto, sete, vai até o décimo episódio! Que é o grande encerramento pra gente saber quem é o campeão da temporada! Valeu e fui! Deixa o seu like, se inscreve no canal! Se eu despedi, Mano Miguel e tchau! Então é isso galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal! E é nóis, valeu e fui! Menor de ouro, dez pontos pro Mano Miguel! Cinco pontos para o Mega! E dois pontos para o Asas! Valeu galerinha, até a próxima aí! Valeu e tchuu! Tchuu! Tchuu!